Chá de GPT, por favor, eu gostaria de demitir um funcionário chamado... Vilela. Não, chamado Paquito de uma forma educada e breve. Lê pra gente aí, Paquito. Ó, falou assim. Caro Paquito, espero que esteja tudo bem. Infelizmente, terei que encerrar a posição conosco. Espero que esteja tudo bem, já começou, legal. Infelizmente, terei que encerrar sua posição conosco. Gostaria de agradecer por sua dedicação e esforços durante o tempo que trabalhou conosco. Suas contribuições foram valorizadas e lembradas. Por favor, informe quaisquer dúvidas ou questões adicionais que possa ter em relação ao processo de rescisão. Farei o possível para garantir uma transição suave para você. Atenciosamente... E o meu nome, Vilela. Agora você perde, escreve, sei lá, como se fosse um escritor tal. Escreve como se fosse esse pedido como o Stephen King. Caro Paquito, lamento informar que seus dias de empregada nessa empresa chegaram ao fim. Mas não tema, pois tudo na vida tem seu término. Gostaria de agradecer pelo seu trabalho dedicado e pelo empenho que você trouxe para a equipe. Você deixará saudades. Por favor, saiba que estamos dispostos a ajudá-lo durante este período de transição e a responder quaisquer dúvidas que possa ter. Desejamos a você tudo de bom em seus próximos empreendimentos. Atenciosamente, Vilela. Entendi. Carlos Drummond de Andrade ou alguém que faria em poesia, né? Fala para ele escrever em versos. Em versos, é. Rimados. É, coloca versos rimados. Nossa, mandar alguém embora em versos é muito bom. Prezado Paquito, vai lá. Aqui está uma tentativa de reescrever o mesmo pedido em versos rimados. Prezado Paquito, ouça o que tenho a dizer. Com pesar, sua posição terá que encerrar. Agradecemos a sua dedicação sem igual. Seus esforços em equipe foram essenciais. Por favor, não se abata com a notícia ruim. Saiba que terá nosso apoio até o fim. Qualquer dúvida ou questão, é só perguntar. Faremos a transição sem nada atrapalhar. Você será lembrado... Batadinha quando dá. Você será lembrado com carinho e gratidão pelas contribuições que nos deixam a emoção. Desejamos sucesso em sua nova jornada e que encontre prosperidades sem mais despedidas. Atenciosamente, Vilela. Você viu que a melhor foi essa. É.